Como fazer uma massagem no corpo todo? E aí, você sabe fazer essa massagem no corpo todo? Você tem dúvidas sobre o passo a passo pra fazer uma massagem? E o corpo inteirinho? Por onde começar? O que fazer no primeiro momento? O que fazer pra chegar no melhor resultado? Então, você precisa assistir esse vídeo até o final, eu vou te ajudar. Sou Ana Marta, fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho com massagens há 17 anos. E a minha missão é ajudar mulheres como você a conquistar a independência financeira através da massagem Top Corpus. No vídeo de hoje, eu vou te dar um passo a passo prático pra você não ficar mais perdida e nem confusa na hora de fazer uma massagem no corpo todo. Eu vou te mostrar na prática como fazer a massagem Top Relax no corpo todo. Começamos a fazer a massagem Top Relax, a massagem relaxante com humanização. De acordo com a anamnese, o teu paciente falou qual é a queixa principal, o que ele mais prefere, ele tem alguma dor, algum incômodo. E ali você já acaba raciocinando por onde começar na massagem. Nesse caso, eu comecei pelas costas com o meu paciente em decúbito ventral, ou seja, com a barriga pra baixo. Tô massageando bem as costas dele, ali na região da cervical, na região da lombar. Tô anestesiando, drenando, esquentando. Vou investigar os pontos de tensão e depois vou relaxar completamente essas costas. E também vou mexer bastante na região da nuca. Essa região é muito maravilhosa pra relaxar, porque relaxa toda a região da cabeça também. Depois eu vou lá mexer nos pés, gostoso, esse paciente já tá entregue na maca. Vou massagear os pés, depois eu vou pras panturrilhas, depois eu vou pras coxas. Depois disso, eu viro meu paciente em decúbito dorsal, vou pros pés. Faço uma massagem maravilhosa, relaxando cada vez mais esse membro tão específico que causa um relaxamento incrível no corpo inteiro, ele sustenta o nosso corpo. Depois dos pés, eu vou pras pernas. Imagina se é um paciente que faz ciclismo, que faz algum esporte, faz academia. A região das pernas precisa das nossas mãos. Depois eu vou pra região das coxas, relaxo completamente essa região que também pode estar precisando de relaxamento. Se precisar, se meu paciente relatar na anamnese, eu vou mexer também, vou massagear o abdômen. Faço nas mãos, faço nos braços. Quando a gente faz essa massagem visando a abertura da mão, ocorre um relaxamento ali também. Um estímulo cerebral pra acontecer a liberação de remédios naturais, como endorfina, serotonina, dopamina. Olha que delícia que é a massagem nas mãos. E aí, teu paciente consegue ficar mais uma horinha com você? Que tal oferecer então a massagem top face? Uma massagem no rosto, que também ajuda a causar um relaxamento profundo. E só quem recebe uma massagem no rosto percebe os benefícios e o quão prazerosa é. Ofereça também, se você já sabe fazer, a massagem top face, que você vai ver o teu faturamento duplicar. Pode ter certeza que é isso que acontece com as alunas top corps. E eu preciso te contar que eu vejo muitos erros acontecerem. Eu vejo massagens sendo feitas todas iguais, seguindo um ritual, um protocolo, como se fosse uma receita de bolo. Vejo também muita gente amassando pão, inclusive ensinando, olha, imagina você sovando um pão. Não! Massoterapeutas fazem tratamento de doenças físicas e emocionais. Quem faz pão, faz pão. Não é verdade? São pessoas diferentes. Cada pessoa que a gente vai atender tem a sua peculiaridade. A gente tem que entender o que ela precisa. Precisa indicar sempre a melhor massagem pra poder tratar cada vez melhor o nosso paciente. Pra fazer tratamento, precisa ter conhecimento. E cada paciente precisa ter um atendimento diferenciado, personalizado. As nossas massagens não serão iguais. A gente vai fazer a anamnese. Lembra que eu te contei no comecinho da massagem na prática? E principalmente, coletar as contraindicações na hora da anamnese. Saber se ela pode ou não pode fazer essa massagem. Eu, Ana Marta, falo não pra vários tipos de pacientes. E as alunas também. Porque mais do que saber fazer massagem, é saber falar a hora de não fazer. Porque massagem é coisa séria. A gente coloca as mãos no sistema circulatório, no sistema emocional também. E principalmente no sistema circulatório. Se a gente faz uma massagem, mesmo relaxante. Se a paciente tá com alguma doença, alguma complicação, a gente não vai poder fazer. Ok? E claro, né? Talvez você esteja perdida. Meu Deus, eu preciso saber tudo isso? Precisa. Mas calma que eu vou continuar te ajudando. E agora que eu te revelei o passo a passo de uma massagem no corpo todo, eu quero dizer que se esse conteúdo te ajudou, clica aqui no botão abaixo de compartilhar. E manda esse vídeo no WhatsApp de alguém que precisa aprender também sobre a massagem Top Relax. E não esquece de curtir e também ativar as notificações. Se você não tá inscrito, imagina quanto conteúdo você tá perdendo a não se inscrever no meu canal. Ok? Vamos juntas. Espero continuar com dicas, com exemplos práticos pra tua vida. Pra que você consiga ajudar cada vez mais pessoas a partir das suas mãos humanizadas. Lembrando que essa massagem Top Relax é uma das massagens que eu ensino lá no curso Top Corpus. Eu ensino 16 técnicas de massagens. Você acabou de ver a Top Relax aqui e eu começo a Top Relax diferentemente do que eu começo no Top Corpus e é diferentemente do que eu começo a liberação no meu Top. São massagens que eu faço no corpo das pessoas visando a redução de medidas e o alívio de dores físicas e emocionais. Eu faço e mais de 18 mil alunas no mundo inteiro promovem esse alívio e esse aumento de autoestima pra muitas e muitas pessoas. As massagens impactam as vidas. Não só a minha, não só a sua, mas sobretudo de quem recebe. Então saiba que essa é uma das 16 técnicas que você provavelmente vai aprender se você continuar comigo nessa. Eu quero muito que você aprenda a sequência de cada uma delas pra entregar os resultados que cada uma delas espera. Então espero que esse conteúdo tenha te ajudado, mas eu quero te fazer um convite. Sim, eu vou continuar te ajudando. Aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link pro meu curso online e gratuito de massagem. Se você ainda não se inscreveu, toca no primeiro link aqui da descrição, aqui embaixo desse vídeo e matricule-se gratuitamente. Vamos juntas? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho